É aberto, viu? Só uma travessa, meu criado. Obrigado. Obrigada. 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 Quem puxa? Obrigada. 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 Salve, Trova. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Salve, Tiago. Seu convite de amizade no Xbox. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, assim, de achar os convites de amizade aqui. Se você puder me mandar um oi, um oizinho aqui. Ou você mandou no jogo. No 2042. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Oi, no Xbox. Oi, no jogo. Inimigo descendo na área. De olho no céu. De bom longe, meu filho. Ah, não. Tudo bem? Oxi, por que eu tenho coisas pra comer? Essa hora já não é mais hora de comer. Não, já era pra ter comido, né? Não é pra comer. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Eu fiz lanche hoje à tarde. Eu não como agora a noite. Agora rodava. Eu fiz lanche. Falta um prejuízo de queijo no misto. Isso foi sete horas. Foi sete horas da tarde. Cinco segundos. Tá forte. Não é mais hoje. Metal Royale. Mas eu tô aqui tomando água. Não sustenta, não. Vobrazou na segura. Vinha marcada. Bora voltar aqui. Como é assim? Sustenta, vai. Sustenta. Você não vem com... Aham. Não, só eu não, Elida. Não come mesmo, não. Sustenta. Juro. Juro. Não, eu não ligo muito pra janta. Eu ligo mais pro almoço e pro café. O café é muito sagrado. Lascando o contrato. Tive que fazer isso. Tive que fazer isso na cartela de jejum. Caralho, me fazia muito. É. Eu tenho hoje só o prejuízo de Série S. Por quê? Porque eu tava em jejum e eu tava sentindo falta de café. Já tem uma galera aí, o cabeção. A gente já tá nocretando, Zé. Vai, maquiado. Pega logo. Analisamos cofres inimigos com equipamentos valiosos. Asegure o conteúdo. O objetivo primário é eliminar todos os autos. Colega de esquadrão no Gulag. Ganha remobilização. Um cofre foi aberto. Asegure os outros. Ah, pronto. Balas de café também é muito bom. Eu fiquei chateada de não poder tomar café. Eu tava ficando irritada com dor de cabeça. Aí eu falei pro sargento, né? Eu falei, sargento. Só falta o raio-x, né? O que que passa? Não precisa mais estar em jejum. Aí ele... Não, não precisa. Aí eu falei, você não tem um balinho de café aí não? Pedi na cara, olha. Aí ele não ia negar pra mim, né? O café assim. Peraí, pô, tenente. Esse café tá aqui já desde o momento. Não tem problema não, tá? Eu tô meio muito pior. Colega de esquadrão liberado da remobilização. Aí ele tá tomando. Porque é feliz ano, pô. É, o café salvou nós. É tudo isso, né, Lilian? Pô, vale muito a pena. Um console muito bom, Orlando. Eu tô mega satisfeita. Vocês. Você abriu dois copos. Asegure o último. Ah, sei lá. Vários fósseis confirmados. Os locais estão no seu mapa gástrico. Vai, vai, vai pra onde? Gá se aproximando. Hum, vamos. Vamos. Os botes vão chegar primeiro que eu. Descarte de ponte. Ai, o ponte me derrubou, velho. A minha equipe. A minha equipe. A minha equipe. A minha equipe. Ah, mano. Tinha um três bojas aqui dentro. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Sua equipe tá dentro da zona segura. Eu sou maqueiro. Mas eu te ajudo. Poxa, eu fiquei chateada. Valeu. Não hipocóide. Não tô valendo nada. Tô tomando um puta susto. O demônio subindo a escada. Eita. 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 Parece que tem outro. Parece que tem outro. Não. É todo o céu. Aqui é meu lado. Você vai ter que lutar pelas. Não vai reconhecer. Não vai reconhecer. Não vai reconhecer. São Luís. 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 Então, tá certo. Mas eu perdi o gulagro, deixa eu conectar aqui de novo. Caracas, eu não carreguei minhas brigas. Vocês estão me ouvindo aí? Vou rodar assim, vamos. Cumprimentos aqui. Os demônios já estavam há seis minutos. Deu tempo de desarmar o meu colopo? Deu tempo de desarmar o meu colopo? Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Opa, tem dinheiro aqui. Puta, cobrei duas armas e uma arma. Eu sou uma anta mesmo. Aqui, ó, tem uma MPK. Eu não tô com fome, não. Não deixa de ser louco. Eu tô me ouvindo umas 50 vezes. E a culpa é do Zé. Vamos pegar a caçada. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. É um Zé que tá pra trás. É um Zé que tá pra trás. A caçada é perdida. Muito bem. Onde que ele tava? Eu tô pra lá. Caixa de armamento aliada a caminho. Tá. Olha a audácia desse menino. Ele foi lá. Sua equipe tá na zona segura. Mina de proximidade aliada aqui. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Fiquem alerta. Olha a audácia. Não era bote isso? Vai chegar a 759 mil bote agora. Bote inimigo no ar. Olha lá. Bote inimigo no ar. Eles querem. O Ford está com o banho-se nosso. Mas eles vão. Ah, eles estão na beira. Indo pra lá. Que coisa estranha que acontece aí aqui. E esse outro? Marcando inimigo. Eu estou pegando um aqui. Não. Estou pegando um aqui. Estão pegando um aqui. Estou indo! Marcando o inimigo. Estou pegando um inimigo. Pois é, a gente não tem a lançar aqui Mataram eles, tá vendo? Fala, gringo, tudo bem? Olha o Zé, tá indo Tá lá no telhado Eu tô vendo um aqui Eu não morro, hein? Tô indo Ataque aéreo, inimigo, perto de você Inimigo, aqui Olha o ataque Tem gás perto de você Zona segura realocada Ataque de morteiro, inimigo a caminho Vixe, vão segurar a gente aqui dentro agora Até uma hora Ataque de morteiro Base secreta segurada, bom trabalho Caraca, o cara que deu aqui em cima, é isso? Tá, tem cara aqui em cima Zé Cadê o cara? Agora ele tá pra baixo Agora ele tá pra baixo Agora é bot Ele tá dançando com os botes, né? Não tem munição Carro envolvendo Jogando granada de luz Jogando granada de luz Jogando granada de luz Ah, eu drofei blindagem Melhoria de campo aliada ativa Esse demônio tinha mais na mochila Solicitando reconhecimento no meu local Ah, só tem um aí Ah, ó, reconhecimento online Ah, na caruda Combustível do Vant acabando, voltando pra base O que é? Estou marcando a autoreanimação O que é que foi isso? Falta um cara aqui? Não podemos perder dessa vez Não é uma opção Exato Sim O gás se aproxima. Zona segura realocada. Inimigo aqui. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. O gás se aproximando. Sua equipe está dentro da zona segura. Oxe. 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 Que ele está lá. E silência. O regrupar aqui. Vante inimigo no ar. Ponte avançado hostil mobilizado Eles querem vir? Então eles querem vir Ponte inimigo na área Vamos ver aqui Indo pra lá Indo pra lá Indo pra lá Sem gás por perto Nova zona segura localizada Indo pra lá Correndo Estou indo Ele segue lá Salve, Val Boa noite Tudo bem? Inimigo aqui Indo pra lá Tô vendo o inimigo Estou vendo o inimigo Soldado inimigo chegando Oi Ataque de mordeiro inimigo Perto de você Não Casa, Caminho Sua equipe tá na zona segura Ataque de mordeiro inimigo Eles querem agruparam Perde a placa não Ó o reizinho Ó o reizinho aqui Indo pra lá Tô indo pra lá Inimigo Gás chegando Nova zona segura Nova zona segura localizada Desgraçado Desgraçados Estão atirando em mim A gente tava com duas caixas E a gente trocou as duas Saiba aí Sai daí Você não vai morrer Eu tô contigo Eu tô contigo O rei foi? MEA confirmada Parabéns Mãe, não pega os 100% Mãe, não pega os 100% Qual a resolução que eu jogo? Quanto que eu sei a resolução que eu jogo? Qual a resolução do meu monitor? Mil novecentos e vinte O que? É o hertz? Cento e quarenta e quatro 144 hertz É isso? Tá, você falou HD É isso então Se você tá falando Lembrei de uma coisa Guilherme De boa noite Tudo bem? Não tem ninguém mais Pra contratar o time, não? Mil novecentos e vinte por mil e oitenta P? Acho que não Não faço a menor ideia, na verdade Qual que é a configuração desse meu monitor? Deve ser O meu monitor é uma tela curva Cento e quarenta e quatro hertz É isso que eu sei dele Mas eu sei mil novecentos e vinte por mil e oitenta P, sim Aumentar pra quanto? Pra mil e oitenta? É, deixa eu ver Ah, vocês estão falando da resolução da live Não da resolução que eu jogo São coisas diferentes, né? Entendi o que vocês estão falando Peraí Deixa eu ver aqui Qual que é a configuração que tá Confira suas armas e equipamentos Aguardamos a mobilização Porque o pessoal que assiste pelo Pelo computador Pelo computador não Pelo celular Reclama quando eu coloco o Full HD Aí deveria estar transmitindo pra vocês E 720 Deixa eu ver aqui A live A resolução da live O treinamento acabou Hora de ver o que você aprendeu Coloquei Full HD Eu usava A torre de captura E parei de usar Porque eu comprei um notebook Pra fazer a live E eu deixei meu computador Paradinho aqui agora Tô azeitando tudo de novo, né? Bem aqui começando de zero Eu usava GC 570, se não me engano 570 não GC 570 mesmo, tá certo GC 570 Você não tá trabalhando? Tá nada Falou que ia jogar Não sei porque a gente não tá jogando Eu vou fazer aí Pra Full HD Eu vou fazer aí 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 Pra ver se vai dar certo Eu tenho que passar Pelo tapume aqui Desse lado aqui É isso? Não consegui entrar Mocriado Fogo liberado Em todos os alvos Não consegui entrar Olha o Zé morrendo já Inimigo aqui É evidentemente que sim, né? E eu Eu vou com o que agora? A divinidade Só A única coisa que eu tenho Cadê o cara? Pode aliado online Colega de esquadrão Indo pro Gulag Vai lutar pela chance De remobilização Malcriado Malcriado Tá comigo aqui O cara? Não acredito que o Vante Acabou bem agora Malcriado Vem pra cá Por que você não tá me ouvindo? Teste Mante aliado Na área Colega de esquadrão Se remobilizando Aguardem Eu tô com arma Mas parece que é mais de um time Você não é sacado O que que foi isso? Já tô indo aí Valeu Eita Eu ia te reviver Te atropelo Uma cozinha Super eficiente É essa, hein? Ih, tem coisa boa aqui O cabo de gato é aqui Super navio Super navio Esse daí Atenção As informações Localizaram vários fortes Jogando granada Vocês estão emocionados? É isso? Volta pra blindagem aqui Oi? Sena Sena Vai sair de castigo Sem alimento E doer Sua equipe entrou na zona segura Eu nem vou responder Ah, essas duas têm aqui Volta pra blindagem aqui Achei coisa boa Eu nem sabia que tinha mochila grande Nem sabia, minha Não saber Reconhecimento aliado online Reconhecimento aliado online Achei coisa boa É isso que você achou Achei coisa boa Achei coisa boa Acho que eu subi do lado errado, né? Ataque aéreo inimigo a caminho. Relaxa, que aguenta. Ataque de porteiro hostil na área. O Rosado chegou. Não tem nada de luz aqui. A mão da urina. O contrato falhou. O tempo acabou. Ele vai desmolver e puxar. Puxando aqui. Nossa, como tá? Ai, cara, tô me afinando Parado, tá me acertando bem de cima Eu não vi de onde Tá o quê? Deixa eu pegar um negócio aqui embaixo Tem um vante nosso na área Não, Zé, pega a cover Olha o vante Correndo A caixa aérea de precisão aliado a caminho Caixa de armamento seguindo pra ir Mas é aí já o novo criado Cadê você? Cássia, próximo inimigo aqui A caixa aérea aliado na AO Inimigo aqui Inimigo aqui Ah, sim, cadê vocês? Vai pra zona segura Ixi, tem caras aqui Nossa Tem cara aí, sai daí, sai daí Vamos, vamos Vante inimigo ativo Cadê o Zé? Caiu, Zé? Vante inimigo no ar Vai morrer de novo, Zé Tinha um zíper, tá? Ali, ó Tô vendo um inimigo Jogô Ataque aéreo aliado chegando Tem outro É que é treinado Tô vendo um inimigo E aí O que é isso? Olha o Simon, não vejo, não vejo nem ninguém. Não vejo nem ninguém. Olha o gajo. Caralho. 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 Minas dera volta por onde? Sério? Achei coisa boa Lá Esquerda ou direita? Direita aqui, né? Indo pra lá O gás se aproxima Zona segura realocada A fuga Solicitando voo de reconhecimento Entendido Vante na estação Correndo Gás se movendo Ana compra lá Fuga Cuidado com o céu Combustível do vante acabou É melhor ir pra zona segura agora É melhor para lá Tô levando o cheiro aqui Entendido, Fênix 2-3 se aproximando Ataque a caminho Caralho, caralho Um monte de gente aí, velho Parece que tem outro É todo seu Ali é foda, não é? Sempre morro Depois da folha Soldados, eu ofereço uma vida por outra vida Matem os seus adversários Que eu levo vocês de volta Quatro entram A não ser que eu mate meu guarda E ele mate vocês pra me divertir Você levou uma surra Volta pra base Tudo errado Fala, Gabriel Tem flecha? Gás chegando Nova zona segura localizada Tua Tão bebe Arrítimo, Crão Tá saindo missão já, hein? Eu fingi de noite até o final do jogo E só mato o último Você tá perdendo o terreno Você tá perdendo o terreno Entra pra lá Tem que ser bom, hein? Ele... Ah, ele é esquerdo Tô vendo o inimigo Inigo marcado Tô indo 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 Não quis pegar a caixa de cima Olha o reizinho Tem gás perto de você Zona segura realocada Parece aquela piranada de dispersão Ah, o barulho parecia, né? Mas eu não sei se era Era tira, né? Oi, Sininha Já saiu do cativo A gente pode ir falar na live Gás se aproximando Indo pra lá Vai pulando e dando barrigada no chão, é isso? A sua RPK é só 40? Ele vai abastecer? Tem gás por perto Nova zona segura localizada Ali, à direita Já acabou as plates? Sua pauta é um 25 Escondido dentro da água Obrigada pelo superchat, Sininha Cada caminho Os vinhos estavam falando que eu te deixei de castigo Sem comida E sem videogame Não é verdade O Zé caiu? Gás em curso Marcando nova zona segura Vai ter que atravessar Vai ter que atravessar Gás se aproximando Um inimigo aqui Bora que já já eu tenho que dormir E aí tá bom a gente joga sai dele e corte o bicho puxamos ele Cadê o meu criado? Não, não é o meu criado, é o Zé da Treta, né? Não tá aparecendo aqui, se não consegue entrar no grupo não, o Zé? Não, não é o Zé da Treta, né? Não, não é o Zé da Treta Eu falei saideira Tá trio ou tá quarteto? Agora a partete, tá bom? Não, não é o Zé da Treta Não, não é o Zé da Treta Aguardando mobilização, aproveite pra aquecer Não, não é o Zé da Treta A preparação já acabou, agora você se mobilita pra zona de combate Bora lá então Saideira 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 Ó, tem gente aí já, tem gente que entrou já, não sei o que é essa coisa aí, hein? Tô indo! Alvos de quem diz, ao trabalho! Soldado inimigo chegando! Ele marca essa caltorta e pega minhas armas. Tô vendo o inimigo, tô indo! É um crime aí, eu não tenho a minha arma. Alvos de quem diz, inimigo aqui! Marquei uma resta de casa, deixa eu falar! Os caras estão no paraquedar aqui, hein? Colegas do quadrão entrando no Gulag. Vai conseguir a remobilização dos patrocinadores. Fuzil de assalto aqui! Ei, me matou? Me acertaram! Não! Na esporta agora, hein? Eu acho que eles estão aí sim. Marquei uma SMG. Assalto! Fracasso para o colega de esquadrão. Vai voltar para a base. Ele já compra ele, já. Olha! É um cara aqui na minha frente! É o quê? O quê? O quê? Vai fugir de quem, jovem? Ele mesmo! Já era! Obrigada pelo dinheiro e pelo colete. Isso é muito gentil. Bora, pra trazer. Tem coisa boa aqui. Entra pra lá! Vou recalhar do Naya. Nem não saber. 20 segundos também, ó. É o primeiro gás. Olha, tá ali, já. Coladinho no muro, tá? Postes localizados. Alvos marcados no seu mapa tático. Eu tô vendo um aqui! Já se movendo. Beitona aí. Vale a pena ir atrás dele. Tem coisa boa aqui. Faltou uma merreca aqui pra eu poder comprar ele, hein? Tem coisa boa aqui. Tem coisa boa aqui. Tem coisa boa aqui. Ah, deixa eu ver aí. Mas pode ser ele então, eu ia comprar ele. Tem coisa boa aqui. Tem coisa boa aqui A gente está longe pra porra Tem coisa boa aqui O anticírculo está marcado Ai O cara estava aqui na porta Parece que tem outro É tudo seu Aqui é o Kulag Você vai ter que lutar pela sua vida Soldados Vocês falharam em vida Mas eu preciso redenção da morte O tempo está passando Para de marcar O Kulag 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 Colega de esquadrão se remobilizando na A.O. Já era pro colega de esquadrão. Não voltará mais. Aí sim, contrato marcado. Marcando o contrato. Valor compreendido. Estão dois cofres. Marca a loja aí que tá aí do meu lado, por favor. Cumprimentos aqui. Vamos parar na loja de cima aqui também, na minha esquerda. Esquerda não, minha direita. Cadê o Zé? O que que foi isso, Zé? Calma, eu tô contigo. Relaxa. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Nós estamos descendo aqui. Vindo pra lá. Vindo pra lá. Vindo pra lá. Link. De nada Caixa de armamento aliada, caminho Já estão atirando nós aqui Contrato concluído, todos os cofres assegurados Obrigada, caminho É melhor ir para a zona segura agora Tem cara voltando lá na contra Olha lá, tudo fora para a área Antinimigo na área Antinimigo ativo Jogando granado de fumaça Você vai ficar bem, cara Não se esquece, viu? Não se esquece, viu? Aí Eu não aguento mais. Obrigada pelas estrelinhas. Não, tá maluco. O sniper tava do outro lado, no peito da água, sério. É isso. O Mayanna tava mais. Chega que horas do serviço. Ah, não. Porque aí eu acordo e sempre vai pra academia no outro dia, aí não dá. Tem que ser diferente. Fechou. Valeu, valeu, Zé. Valeu, uma criada. Tchau. Time, vou ficando por aqui. Prazer em narrar, gostar com vocês mais uma noite. E nos vemos amanhã. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus. Fui. Tchau. Aliado. Tem que ser errado aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. 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 Obrigado.